Olá, tudo bem? Eu sou o Sandro Lurizete, psicólogo, coach e facilitador certificado de Axis. E gostaria de fazer algumas perguntinhas aí para você. Quanto você lida e como você lida com dinheiro, ok? Vamos lá. Você tem medo de repetir os erros financeiros dos seus pais e dos seus familiares? Até os seus amigos, seus professores, seus mestres? Quanto mais você ganha, mais você gasta? Você não lembra onde gastou o dinheiro? Parece que ele some? Não tem reserva nem para amanhã? Pô, muito menos para o futuro? Não usa o dinheiro nem para divertir e muito menos para estudar? Você sabe honrar o seu dinheiro? Acredita que tendo apenas o suficiente está bom, mas esse suficiente está te levando para as dívidas? Tem medo de perder dinheiro? Tem medo de ser rico para não ser arrogante? Você quer viajar, curtir, estudar, capitalizar, mas não sabe como criar a demanda para isso? Então, pois é. Você conseguiu responder essas questões? Se três ou mais dessas perguntas tocaram você, isso quer dizer que você não quer mais viver assim. Chega disso, estou correto? Eu já tive várias dessas limitações da minha vida, por isso, eu peguei toda essa minha bagagem e eu criei uma série de workshops criando dinheiro, criando possibilidades. Baseado nos poderes das ferramentas de Axis Conscious e na minha experiência como Master Coach todos esses anos de trabalho. E esse workshop de três dias resume o que? As principais ferramentas e técnicas do workshop de 21 dias criando dinheiro, criando possibilidades. A gente resumiu, colocou as principais dentro desses três dias. Como que vai ser? Essas ferramentas te ajudará a mudar a sua mente financeira, romper crenças limitantes aprendidas culturalmente e com os nossos pais, romper pactos com a escassez do dinheiro com o sofrimento e pactos com a pobreza. Aprenderá a expandir a mente e a sua inteligência para criar mais possibilidades e gerar mais dinheiro na sua vida. Aprenderá a usar as ferramentas do Axis, sabe o quê? Ao seu favor. Vamos destruir e descriar formas e estruturas contra dinheiro nesta vida, opa, e até de outras vidas que você vem trazendo aí. Descobrir seus pontos fortes e fracos. E melhor, criar uma estratégia de mudança para fortalecer o seu ser. E sabe o que mais? Você vai aprender a puxar a energia, para você ser a energia financeira. Serão três dias online, intensos, trabalhando com perguntas, com processos, com processos verbais, com exercícios e com técnicas. E melhor, tudo isso no conforto do celular. Olha, eu não posso prometer para você que você vai ter sucesso imediato, mas eu posso prometer que você vai dar um grande, um big start na sua vida financeira a partir do momento que você passa nesses três dias comigo. Serão três dias intensos. Clique aqui no link abaixo para você ver os dias e a hora. Ó, próximo final de semana. Então corre se você quer realmente fazer essa mudança no seu mindset financeiro. Vamos lá. Vem comigo.